11 horas 20 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Me dá imagens na tela, diretor. Imagens que mostram o momento de um assalto a um mercadinho no Santo Antônio, zona oeste da capital. Primeiro, frisa essa imagem aí. Segura essa imagem pra mim, Cristiano Loureiro, porque essa imagem pode ajudar o cidadão de bem a denunciar este assaltante. Está de cara limpa dentro de um mercadinho, se preparando pra realizar mais um assalto. Você que está assistindo o programa agora e tem informações que possam levar a esta pessoa, a este homem que está ali, em pé, com um capacete embaixo do braço, se preparando pra cometer um assalto, ligue imediatamente para a polícia, para o 190 ou para 181. Ligando para 181, sua identidade é mantida em sigilo e você ajuda a polícia a encontrar esse assaltante perigoso, que já está acostumado, acostumado a ameaçar pessoas e cometer assaltos a mercadinhos. Ele prefere esse tipo de mercadinho aqui, olha. Principalmente ali na área da zona oeste da capital, Compensa, Santo Antônio, São Raimundo. É muito comum esse tipo de assalto, tanto é que boa parte dos mercadinhos agora tem grade. O vendedor vende ali na grade. Às vezes o cliente chega, o mercadinho é grande, aí ele primeiro identifica o cliente e depois libera ali a entrada. Está desse jeito por conta desse tipo de assaltante aqui que age muito rapidamente. Solta a imagem aí, Cristiano Loureiro. Imagem que você vai acompanhar em detalhes já já nesta edição do Agora e que a gente mostra a ousadia. Aí ele chega, observa toda a movimentação. Está quietinho, rapaz. Aí vê que esse é o momento. Começa a sacar a arma. Tem certa dificuldade para sacar a arma e aí já faz todo mundo deitar no chão e sair arrecadando. Pega ali uma sacola e já começa a arrecadar. Pega o aparelho do celular, leva dinheiro, leva tudo e muito rapidamente de cara limpa. Você vai acompanhar outros detalhes ainda nesta edição do Agora, o programa da comunidade. Quem sabe até o fim desta edição a gente já não tem a informação de que a polícia prendeu ele e o outro comparsa que fica do lado de fora em uma moto. Tem gente esperando ele do lado de fora. Ele bota o capacete, já pegou todo o dinheiro, a renda ali do mercadinho, dinheiro do caixa e sai muito rapidamente. A gente fala sobre esse caso já já. São 11 horas e 22 minutos. Está chegando Márcia Lasmar trazendo a primeira dica de hoje. Para você que se liga com o Agora, o programa da sua comunidade, fique atento ao recado da Marcinha. Solta aí, diretor. Amaral, a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também. Porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que você vai ao supermercado fazer as compras e não deixe de incluir na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Olha só. Tem creme cracker para o café da manhã. Tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio. Tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca. Que são perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem também os wafers, que por si só já são incríveis e dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino. Pode procurar. Trigolino é tudo de bom. É de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral é com você. Muito bem, são 11 horas e 24 minutos. Uma enorme quantidade de veículos deixou a capital amazonense nesse feriadão, principalmente para a cidade do Canção Itacoatiara, que fica a 268 quilômetros de Manaus, pela rodovia M010. Pessoal, fez questão de ir para Itacoatiara. Houve um regime especial de fiscalização de trânsito ao longo de toda a rodovia M010, principalmente na barreira, na saída rodoviária para a M010 e em Rio Preto da Evijá, nas proximidades de Itacoatiara, em Lindóia. Toda essa fiscalização foi muito eficiente, porque diminuiu drasticamente os números de acidentes registrados na rodovia M010. No entanto, a volta do feriadão para a capital não foi nada fácil. Do mesmo jeito que foi a saída, ou seja, o motorista enfrentou dificuldade, congestionamento, trânsito lento, na volta não foi diferente. E eu estou aqui pensando o seguinte. Eu acredito, aliás, que quando tem carro demais e que o motorista é obrigado a reduzir a velocidade, por conta da grande quantidade de carros, diminuem logo os números de acidentes. Porque o motorista não corre, não excede a velocidade e automaticamente isso tem um impacto no número de acidentes. Foi exatamente isso que aconteceu, porque a volta do feriadão, como você observa nas imagens, não foi nada fácil. O motorista precisou realmente reduzir a velocidade e isso teve um impacto positivo. Outro impacto positivo foram as fiscalizações. O resultado delas é que a polícia conseguiu, inclusive por meio do batalhão de trânsito, reaver carros que haviam sido roubados. Pessoas que roubaram carros, que saíram para a região metropolitana utilizando carros roubados e que foram pegos em blitz realizadas pelo batalhão de trânsito, tanto na M070, nossa rodovia estadual, que liga Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Ayrão, quanto na rodovia AM010, que liga Manaus a Itacoatiara, passando por Rio Preto da Eva. As duas rodovias federais, a BR-174, que liga Manaus a Presidente Figueiredo, também teve muita fiscalização, assim como a BR-319, onde está a travessia da Seasa, que o motorista também precisou ter muita paciência por conta da insuficiência das balsas. Ainda é um serviço precário, infelizmente, mesmo com todo o esforço do Estado, transferindo algumas balsas que antes operavam na travessia do São Raimundo e que hoje não operam mais por conta da ponte Rio Negro, a travessia da Seasa ainda é muito problemática. Ontem à tarde, o nosso repórter Fred Rocha acompanhou como foi a volta para casa lá na barreira da rodovia AM010 e traz para a gente os detalhes aqui na tela do Agora. Pois é, Amor Augusto, como já era esperado, o trânsito bastante complicado aqui na barreira. Cerca de 25 mil carros, tanto da AM010, lá de Itacoatiara, onde ontem foi realizado o último dia do FECANI, quanto também da BR-174. Muita gente voltando de Presidente Figueiredo. Por isso, o trânsito está bastante congestionado aqui na Avenida Torquato Tapajós. Agora tem também congestionamento na ponte Rio Negro. Cerca de 15 mil carros. Pessoal voltando de Manacapuru, Iranduba, Nova Irã, Cacau Pereira. Pessoal voltando para casa aí nesse finzinho de feriado. Apesar de todo este fluxo de veículos, deste congestionamento tem um dado importante. Até o momento, nenhum acidente foi registrado. Muito bem. Esse é o dado mais positivo da volta do feriadão, eu diria. Exatamente pela grande quantidade de veículos, o motorista não consegue desenvolver altas velocidades e isso implica positivamente na redução do número de acidentes. Isso é ótimo. Faz a gente até repensar essa questão de redutores de velocidade, porque realmente tem um sentido. E principalmente a própria consciência do motorista em não beber logo depois de ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. Isso também é uma atitude muito prudente, uma atitude responsável de quem pega a estrada, de quem está dirigindo pelas nossas rodovias. A gente tem aqui imagens da rodovia AM-010 ali no trecho da Torquato Tapajós. Imagens da entrada para Manaus pela ponte Rio Negro, do motorista que saiu pela AM-070, que dá acesso a Iranduba. Aos balneários de Iranduba, a gente diz ali Assutuba, Paricatuba, toda aquela região muito bonita de praias. Mas o motorista está ficando mais consciente, isso é importante. Os números de acidentes, principalmente acidentes com mortes, estão diretamente ligados ao consumo de bebida alcoólica. E no momento em que o motorista faz a opção, e essa é a melhor opção, no momento em que ele decide não vou ingerir bebida alcoólica porque amanhã eu vou voltar dirigindo, ou porque hoje eu vou voltar dirigindo, enfim. No momento em que ele toma essa decisão, automaticamente ele está contribuindo de maneira geral para a redução dos acidentes e principalmente para a integridade física dele e das outras milhares de pessoas que participam, de pessoas que participam diretamente do mesmo trânsito em que ele participa. Vamos em frente com o Agora, o programa da comunidade. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência, são 11 horas e 29 minutos. Tem telespectador na linha do programa. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Com a Anúbia. Dona Anúbia, seja bem-vinda ao programa Agora. Qual o motivo da sua ligação? O motivo da minha ligação é que meu filho surriu, foi desesperado, três vezes. O seu filho desapareceu, é isso, Dona Anúbia? Sim, é isso que apareceu. É esse que aparece aqui na tela, essa é a foto dele? É, essa é a foto dele. Eu pediria a senhora que me falasse o nome completo dele e a idade e onde ele foi visto pela última vez, que é para a gente começar a mobilizar aqui a nossa rede de telespectadores para ajudar a senhora a encontrar essa criança. A senhora pode nos informar? A foto, ele tem, o nome dele é Nathanael Lopes de Menezes. Ele tem 12 anos. E onde ele foi visto pela última vez? A última vez que ele foi visto foi na escola. Estava na escola. Quando foi isso? Foi uma terça-feira. De manhã, ele foi estudar e não retornou para casa. Mas foi sexta-feira passada? Foi, ele foi. Foi estudar? E qual é a escola em que ele estuda? É, Tatilas Amaral. Escola Municipal Tatil Amaral. Muito bem. Olha, você que está em casa assistindo a gente, este aqui é o Nathanael, tem apenas 12 anos. Foi visto pela última vez quando foi para a escola, não voltou desde a última sexta-feira. Se você que está em casa tem alguma informação que possa levar ao paradeiro do Nathanael, entre em contato com esse número de telefone que está aí na tela. Olha, a gente tem o telefone aí na tela. É o número de telefone da mãe dele, a dona Núbia. É o 99400 7363. E você que está em casa acompanhando o programa agora, por acaso tenha visto o Nathanael, entre em contato imediatamente com a dona Núbia ou com a equipe do programa. Dona Núbia, está ouvindo a gente ainda? Estou, eu estou ouvindo. Em que bairro a senhora mora, dona Núbia? Lá no Jorge Teixeira, não é? Me diga uma coisa, foi a primeira vez que aconteceu isso? Nathanael já havia fugido outras vezes de casa? Não. Nunca? Não, meu filho não me enxerga de rua, meu filho nunca fui de casa. Eu fui só estudo, vou dar escola para casa. Me diga outra coisa, a senhora já denunciou o caso à polícia? Já levou o conhecimento das autoridades policiais? Já arrancou a gente, já fomos na Dona e a Cia, já eles temos aqueles, os meus, a minha espunhada, parente, amigo, está todo mundo procurando eles, todo mundo. A gente já não sabe mais nem onde procurar. É muito triste mesmo, olha. Dona Núbia, eu lhe agradeço a participação no programa, nós vamos fazer a nossa parte. Sei que a senhora está bastante abalada, não é fácil. Desde sexta-feira, passando por uma situação como essa, sem ter informações do paradeiro do filho de 12 anos, mas nós já estamos mobilizando a rede de telespectadores do programa agora, e eu tenho muita fé, eu acredito que a gente vai ajudar a encontrar o Nathanael. Você que está assistindo a gente, na zona leste da capital, este aqui é o Nathanael, de apenas 12 anos, desaparecido. Ele estudava na escola Tarsila do Amaral, lá no Jorge Peixeira. Foi visto pela última vez na sexta-feira, quando ia para a escola, não retornou para casa. A família está desesperada. Se você tiver informações que possam levar ao Nathanael, ligue para o número que está aí na tela. Coloca a foto dele aí, Cristiano. No geral, para o telespectador acompanhar, o número é o 99400-7363. 99400-7363. Ajude a esta mãe que está bastante desesperada com este caso. Mais um caso de desaparecimento. Nós mostramos ontem um desses casos aqui, mais uma mãe que ligou para a gente ontem. Tinha uma criança, na verdade uma menina de 12 anos, que saiu de casa, fugiu de casa com uma mochila, com um violão, e que eu não sei ainda se apareceu, diretor. É bom a nossa produção entrar em contato e verificar se já conseguimos ter alguma informação. Mas hoje é o Nathanael. Que lamentável, hein? Um caso após o outro, que pena. Mas você que está em casa pode ajudar, principalmente você que nos assiste no Jorge Teixeira. Se tiver alguma informação, por acaso estava passando, ou ligue para o número da Dona Nubia ou para o programa agora. Se você ligar para cá, não tem problema. A nossa equipe de produção vai atender toda a informação. Nesse momento é importante para ajudar essa família a encontrar o Nathanael, que está desaparecido desde sexta-feira. A família está realmente desesperada. Isso aqui é a Raquel, que desapareceu ontem. A Raquel fugiu de casa na zona oeste da capital. Fugiu de casa de madrugada. Ninguém viu. Saiu de casa com uma mochila e com um violão. A gente está tentando ainda informações da família para saber se ela já foi encontrada. O que me chama a atenção é que ambos com 12 anos, nessa idade de 12 anos. É por isso que é importante. Eu não sei se foram os mesmos motivos. É claro, isso também precisa ser apurado. Mas chama bastante a atenção essa idade de 12 anos, essas crianças que estão fugindo de casa ou desaparecendo. Isso é muito sério e precisa ser apurado, inclusive pelas autoridades policiais, porque a gente está falando de dois casos aqui. Mas pode ter muitos outros, inclusive que a gente não tem conhecimento e que de repente estão acontecendo e a gente não sabe. 11 horas, 35 minutos. Vamos em frente com agora o programa da sua comunidade. Vamos para essa câmera aqui. Olha, ontem foi o encerramento das festividades em homenagem à Semana da Pátria, elevação do Amazonas à categoria de província. Tivemos uma programação especial por toda a capital, aliás, por todo o estado do Amazonas. São 11 horas e 35 minutos. O nosso repórter Diego Cativo acompanhou a cerimônia de abafamento do fogo simbólico. Quando iniciam as festividades da Semana da Pátria, a gente tem ali acesa essa pira que significa o fogo simbólico. Na verdade, é uma tradição que vem desde 1938, se eu não estou enganado. Vem desde essa época e que é perpetuada, inclusive, que faz parte já da tradição da Semana da Pátria, como a gente vai acompanhar aqui com o Diego Cativo, que traz os detalhes para a gente na reportagem. Solta aí, diretor. Com o calor amazônico, o cenário escolhido para encerrar a Semana da Pátria foi o complexo turístico da Ponta Negra. Com a presença do exército, polícia militar, marinha, aeronáutica e corpo de bombeiros, o que não faltou foi gente para prestigiar. É o caso de Rosa, que trouxe os filhos para assistir o maridão aí, do Corpo de Bombeiros. É importante para a gente, pelo nosso país, as circunstâncias que se encontram, a gente ser patriota nesse dia, demonstrar nosso patriotismo. O escolhido para abafamento do fogo foi Tuf Salim, seriminíssimo da maçonaria no Amazonas. No dia 1º desse mês, nós fizemos, nosso grão-mestre, irmão Elcio Duarte Alecrim, ele fez o acendimento da tocha, lá na igreja do Nossa Senhora de Sameiro. E agora, ao finalizarmos esse desfile, estamos aqui abafando o fogo que foi aceso há sete dias atrás. A programação em comemoração à Semana da Pátria e da Elevação do Amazonas à categoria de província, começou no dia 1º deste mês e se estendeu até ontem. Como força auxiliar, que nós somos, mas nós enaltecemos ali a Semana da Pátria com a presença do fogo simbólico na nossa pira. O coral do Amazonas e a banda da polícia militar homenagearam a independência do Brasil. Muito bem, está aí o registro feito pela equipe do programa agora, são 11 horas e 37 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Fique ligado, neste momento está chegando a Márcia Lasmar. Márcia Lasmar, traz sempre uma dica especial para você que nos acompanha aí do outro lado. Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB Ana Madeira, olha só. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres, olha só que legal! E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral é com você! Obrigado, Márcia. 11 horas e 39 minutos, ainda nesta edição do Agora você vai acompanhar informações como esta aqui que a gente mostra na tela. O corpo foi encontrado boiando na orla do Rio Negro, nas proximidades da Seasa. A polícia ainda não tem a identificação, mas acredita que ele tenha sido vítima de afogamento. O corpo foi enviado para o Instituto Médico Legal e nós vamos trazer informações também de polícia. Destaque que vem da zona centro-oeste de Manaus. Este homem que foi encontrado morto dentro de uma kitnet com pés e mãos amarradas. A polícia desconfia que ele tenha sido vítima de um crime passional e o namorado é um dos suspeitos. Depois do intervalo, a gente traz esses e outros destaques de polícia com a sua participação. São 11 horas e 39 minutos. Este é o Agora, o programa da sua comunidade e a gente volta já já. E a gente volta já já.